Olá, todo dia de consultoria e hoje é um dia muito especial porque é mais um dia de mais parte da nossa série RDC216. Se você está acompanhando a nossa série, você sabe que nós estamos falando dos principais registros exigidos pela RDC216, né? A gente também já falou que é registro, que é um documento ou uma planilha, um documento e uma planilha que comprova então a realização de uma operação e a RDC exige alguns registros e nessa sequência de vídeo nós estamos falando de cada um deles e hoje é dia de mais um registro, o registro de hoje é o registro de capacitação dos manipuladores de alimentos. Antes de a gente falar desse registro tão importante, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu joinha, clica lá no sininho para ativar as notificações, toda semana vem vídeo novo no canal da nossa série RDC. Se você tiver alguma dúvida relacionada a essa legislação, deixe aqui embaixo nos comentários. Então, fica comigo nesse vídeo para você saber mais sobre esse registro. Para falar do registro de capacitação dos manipuladores, é o melhor que eu te mostrar na tela um trecho da RDC216 que fala sobre isso. Então, vem aqui comigo. O item 4.11.8 é o item relacionado ao POP de GE e Saúde dos Manipuladores. E nesse item vai falar de quais são as exigências para a elaboração desse POP. E tem um trecho nesse item que diz o seguinte, o programa de capacitação dos manipuladores em GE deve ser descrito, sendo determinada a carga horária, o conteúdo programático e a frequência de sua realização. Mantendo-se em arquivo os registros da participação nominal dos funcionários. Então, ao realizar um treinamento, deve-se elaborar um documento onde haja essa descrição desse conteúdo programático, a frequência, carga horária, o conteúdo. E também há uma assinatura de cada colaborador, confirmando aí a sua presença nesse treinamento. Então, você registra nominalmente a presença de cada um nesse treinamento, nessa capacitação específica. Então, se ele já é uma capacitação, tem que ser gerado esse registro para comprovação de que essa atividade, essa operação foi realizada no estabelecimento. Certo? É importante conhecer esses registros para que você, como consultor, mantenha o estabelecimento do seu cliente em dia. É muito comum a vigilância chegar e cobrar alguns documentos. Isso o dono do estabelecimento não sabe. Você, como consultor, não orientou ele a elaborar esses documentos, não direcionou isso. Ele pode sofrer aí algum transtorno aí. Ou vai ter que providenciar isso com mais agilidade. Então, é importante conhecer a legislação, saber interpretar essa legislação, para saber aplicar ela no estabelecimento do seu cliente. E para te ajudar em relação a isso, eu quero apresentar para você o meu curso FDC216. É um curso online, onde você vai aprender a não só entender a legislação, mas saber interpretar as suas exigências. E além disso, saber implantar as boas práticas com muita segurança dentro do estabelecimento do seu cliente. Ler as exigências realmente é muito complicado. Tem alguns textos, alguns itens que são de difícil entendimento e que podem gerar dúvidas, gerar brechas. E se você souber interpretar a exigência e tiver segurança para implantar no seu cliente, os resultados da sua consultoria ou até mesmo do seu trabalho como RT, vai ser muito mais positivo. Porque a gente sabe que a implementação das boas práticas traz muitos benefícios para o estabelecimento. Então, conhecer a RDC com profundidade e saber aplicar ela no estabelecimento do seu cliente é o essencial para você ter bons resultados. Então, se quiser conhecer o nosso curso RDC, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link. É só você clicar nesse link que você vai ter todas as informações de conteúdo, cargo horário, certificados e tudo mais. Certo? Espero que te ajude, espero que esse vídeo também tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dê o seu joinha e clicar no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo. Se você quiser que eu grave um vídeo respondendo alguma dúvida sobre a RDC também, deixa aqui embaixo nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau!